Olá, boa noite. Aquela plantinha redondinha e espinhenta que ninguém valorizava, quem diria, pode estar na etiqueta de sua calça jeans amanhã. Um pesquisador de Brasília transforma óleo de mamona em poliéster, o plástico usado na fabricação de roupas. E a mesma plantinha que ninguém dava valor no Nordeste, de repente vira estrela. É com a mamona que pesquisadores do Ceará desenvolveram o biodiesel menos poluente e renovável. A pequena plantinha dá sustento às famílias de produtores rurais. Nos laboratórios passa por processos que a transformam em biodiesel. No campo e na cidade, a mamona comprova que a natureza sempre se renova. Ela é a esperança, alegria no sertão brasileiro, numa época cheia de verde. As mudas da planta que dá mais trabalho a seus aias se multiplicam. A mamona conquista cada vez mais adeptos da agricultura familiar. Só em Baretama, no sertão cearense, o número de cadastro saltou de 22 para mais de 300. É a promessa de um futuro com mais trabalho e dinheiro no bolso. A plantinha, que cresce tímida, tem manuseio fácil, explica este técnico. E se adaptou fácil ao solo e clima do Nordeste. Um solo desse, ele pode plantar a mamona e fazer o seu consórcio com o seu feijão para vender também. Incentivo que fez seu Isaías plantar 5 hectares. É a primeira vez que ele investe no cultivo da mamona. O agricultor de 47 anos decidiu, além de milho e feijão, era hora de tentar algo novo. E que promete? O seu planta o quê? É milho, feijão e algodão. Só? Só. Por quê? Esse ano eu fui tentar plantar a mamona, para rir, né? Para rir, né? Se dá melhor, né? Em oito meses, os pés da mamona vão ser adultos e já com frutos. Apesar de ter uma aparência nada convidativa, o quilo pode ter um preço alto no mercado. E o governo do estado paga 200 reais por hectare plantado, para incentivar os produtores. O preço mínimo para a venda é um real por quilo. Pouco? Nada. Das terras de seu Isaías podem sair mais de 5 toneladas, até 5 mil reais. O senhor plantou 5 hectares. O senhor acha que vai vender isso para quem? Ah, Petrobras, né? É. Para municípios como Imbaretama, com 13 mil habitantes e de onde a renda vem praticamente dos campos de milho e feijão, o crescimento na procura pelo novo cultivo pode significar desenvolvimento. A mamona vem justamente agregar ao produtor essa renda alternativa, né? Que a gente vê como uma oportunidade do produtor agricultor familiar, né? Poder diversificar um pouco a sua atividade e melhorar a sua renda familiar. Da simplicidade para a tecnologia. Do campus da Universidade Federal do Ceará, pesquisadores do Núcleo de Tecnologia Industrial, o NUTEC, foram os primeiros a desenvolver o biodiesel da semente da mamona. Há seis anos, eles iniciaram uma nova etapa de experimentos. Mostraram que era possível dar chance de trabalho e crescimento ao homem do campo e produzir um combustível menos poluente e renovável. Hoje, se pode produzir com a tecnologia bem mais avançada do que nos anos 70. Pedro veio de longe, da Guiné-Bissau, na África. Tudo para estudar a novidade. Pode vir investidores a aplicar mamona com outras oleaginosas, que eu tenho resultados para investir. Plástico de mamona. Daqui a pouquinho, no Good News.